Quando se é professora, é dentro da escola que a vida acontece. É no sonho de cada aluno que a gente vive. Eu não desisto de lutar pelo que eu acredito. É por meio da educação que o sonho passa a existir e todos os dias a gente se entrega para que esses sonhos não desapareçam. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum.